Música Olha que nós tá de volta, usa o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora Olha que nós tá de volta, eu uso o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora É a maca do momento, as alequina apavora Hoje é dia de baile, tô com o meu nex, até o Ferrari Bombeta combina o cordão e a cobra é o detalhe O bonde é venenoso, na balada sempre é VIP Camarote já tá reservado, veneno de cobra pra nós virar drink O mestre da fuga deu papo, então fala que é nóis Se não for vai ser agora e segura o terror na voz Se não for vai ser agora, segura o terror na voz Olha que nós tá de volta, usa o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora Olha que nós tá de volta, eu uso o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora É a maca do momento, as alequina apavora Olha que nós tá de volta, eu uso o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora É a maca do momento, as alequina apavora Hoje é dia de baile, tô com o meu nex, até o Ferrari Bombeta combina o cordão e a cobra é o detalhe O bonde é venenoso, na balada sempre é VIP O camarote já tá reservado, veneno de cobra pra nós virar drink O mestre da fuga deu papo, então fala que é nóis Se não for vai ser agora e segura o terror na voz Se não for vai ser agora, segura o terror na voz Olha que nós tá de volta, eu uso o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora Olha que nós tá de volta, eu uso o veneno de cobra É a maca do momento, as alequina apavora É a maca do momento, as alequina apavora Tchau, tchau.